Olá amigos e amigas, acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a NBCTG26, apresentação das demonstrações contábeis e resolver outra questão do exame de suficiência de 2016, prova 2. Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aí e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. É grátis, o melhor de tudo é que tudo é grátis, conhecimento é grátis. Clica aí, clica aí e inscreva-se, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você aqui no canal Contabilidade TV. São vídeos aí com resoluções de exame de suficiência, com cursos públicos, vídeos que mostram a contabilidade em seu dia a dia, enfim, muito material bacana pra você estudar e tá aprimorando o seu conhecimento. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e segue aí no Instagram, arroba contabilidade tv i. Quero aproveitar também a oportunidade aí pra mandar aquele abraço aí pro meu amigo Ted lá do Paraíso das Águas, Alagoas, Maceió. Ô Nordeste maravilhoso, hein? Pessoal do Nordeste acompanhando em peso o Contabilidade TV. Tem também a Morgana lá de Primavera, Mato Grosso. Morgana, aquele abraço, aquele beijo pra ti. E todo mundo que tá acompanhando aí o Contabilidade TV, vamos que vamos aí melhorar o nosso conhecimento aí. Vamos lá. Questão 6. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados em 31 de 12 de 2015, né? Aí tem a Lei Cofim sobre faturamento, compra de mercadoria pra revenda e várias outras contas aqui, né? Do lado esquerdo e do lado direito seus respectivos saldos. Depois ele complementa. A sociedade empresária utiliza o inventário periódico para apuração do custo da mercadoria vendida. Os valores informados de compras e devolução de compras de mercadoria estão líquidos nos tributos recuperáveis. E Inegrito fala. Considerando-se os dados apresentados em NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, a sociedade empresária apresentará lucro bruto no valor D. Aí a letra A fala um valor, a B fala outro, a C fala outro e daí por diante, né? Questão de DRE. Você tem que estar fazendo uma DRE e encontrar o lucro bruto. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu tô de volta pra gente resolver ela aí juntos. E pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Tava fácil? Tava difícil? Bom, pra facilitar a resolução do exercício, coloquei... No lado esquerdo é o enunciado e do lado direito aqui o passo a passo. Vamos lá. Primeiro passo pra você resolver essa questão é você montar a sua DRE sintética, né? Monta uma DREzinha ali, né? Tranquilo. Coloquei aqui o nome de DRE. Vamos lá. DRE. Beleza. Tá montado aqui. Aí vamos lá. Receita bruta de vendas. O nosso exercício nos fala que a receita bruta de vendas foi no valor de 3.750.000. Então eu apenas copiei a informação. Depois você vai ter que diminuir o CMV, né? Como que você vai encontrar o CMV? O CMV eu marquei em azul aqui as contas que a gente vai utilizar. O CMV tem aquela fórmula clássica que você aprende na contabilidade, na faculdade de ciências contábeis, né? Perdão. Que é estoque inicial mais compra menos estoque final. Esse é o CMV. O estoque inicial das mercadorias, o exercício nos fala que era no valor de 185.000 reais. Então o CMV igual a 185.000, que é o estoque inicial, mais as compras, né? De mercadorias para revenda, no valor de 1.250.000. Então somei aqui, né? Mais 1.250.000. E menos o estoque final, no valor de 612.500, que o exercício nos fala que, né? É o estoque final de mercadorias, é este valor. Então, né? Estoque inicial mais compra menos estoque final é o valor CMV. Então o nosso CMV vai ser no valor de 822.500 reais. Então em azul, em azul, aqui no exercício, eu marquei aqui em cima as contas que a gente vai utilizar para o nosso CMV, né? E embaixo eu fiz aqui a conta do CMV. Uma vez sabendo o seu CMV, você joga na sua DRE, né? O valor de 822.500. Então eu coloquei aqui o CMV, né? No valor de 822.500. Beleza? Depois você vai tirar ali o COFINS sobre faturamento, né? COFINS sobre faturamento, o exercício nos fala que é 112.500 reais. Eu marquei em seta vermelha aqui, né? 112.500 reais. Menos CMV sobre venda, no valor de 675.000 reais, né? CMV sobre vendas aqui. Eu copiei e colei. E por último aí o PIS sobre faturamento. No valor ali de 24.375 reais. Copiei e colei aqui. E mais a devolução de compra de mercadorias, né? No valor de 121.000 reais. Coloquei aqui, belezinha. Aí você faz um cálculo simples aí, né? Receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas, 3.750.000 reais. Menos, né? 822.500 do CMV. Menos 112.500 do COFINS sobre faturamento. Menos 675.000, né? Que é o valor de CMV sobre vendas. Menos 24.335 do PIS sobre faturamento. E mais 121.000 ali da devolução sobre compras. Aí você vai chegar no resultado do lucro bruto, né? Que é o valor de 223.000... 2.236.625, né? 2.236.625, né? 2.236.625, né? Portanto, aí gabarita letra C de Corinthians, de contabilidade. Fala assim de Coringão. De Corinthians. Contabilidade. Ciências contábeis, né? Então, era isso. A resolução do exercício era isso. Você vai fazer só até aqui a DRN, né? Porque ele só pede até o lucro bruto, né? Então, por isso que você vai fazer só até aqui. Aí, essas outras contas, Léo. Aqui, por exemplo, despesas, né? Depreciação, despesas provabórias. Não vai usar por causa que não está pedindo lucro líquido, né? Você usaria aqui embaixo, né? Essas outras contas de despesas. Como a gente não está trabalhando com lucro líquido, a gente vai parar por aqui, né? Então, você descarta essas contas aqui de despesas, IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, você descarta, né? Receita Financeira também você descarta, por causa que ele vai lá embaixo, né? Ele apareceria aqui embaixo nessa DRN, bem abaixo ali do lucro bruto. Então, fica assim a resolução da questão. Eu vou deixar um link aqui no vídeo, como que faz uma DRN completa. Aqui tem uma videoaula completa, como que faz uma DRN. Essa aqui é a resolução deste exercício, né? E vou deixar um link com a videoaula completa de DRN, do curso gratuito de contabilidade. Aí você acompanha lá e vai ser bacana para você poder aprender e tal, né? E qualquer dúvida, se a gente ficou dúvida, manda um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder, né? Contabilidadetv.com O e-mail também serve para comprar apostilas de contabilidade. Você que está acompanhando os vídeos gratuitos, contabilidade TV, quer um material para complementar os seus estudos com teorias, questões de concurso público, exames de suficiência, né? Então, você manda um e-mail lá, de lá você recebe um catálogo, e aí você recebe informações para poder estudar e se dar bem aí na prova. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na queda de contador, né? Que a sua vida seja abençoada por Deus. Muito obrigado e fica na paz. Até o próximo exercício.